Tu já não estás Nesta solidão Eu não posso viver Eu luto no escuro com quem não Está aqui A mesma sala A mesma música Nada é o mesmo Sem tu estares a ti Acorda-me Que pesadelo é este? Acorda-me Diz-me onde é a saída? Acorda-me Mas que inferno é este? Acorda-me Acorda-me Diz-me como é que saio De toda esta solidão Quero te aqui Preciso de te ter Para curar a dor Em mim Acorda-me Que pesadelo é este? Acorda-me Acorda-me Diz-me como é que saio De toda esta solidão Tu já não estás Tu já não estás Eu sinto-me Então só Acorda-me Acorda-me